Galera, tudo certo, mano? Eu tô aqui no começo do vídeo só pra estar avisando pra vocês que esse é um jogo novo, eu nunca trouxe aqui no canal, mano. E assim, velho, se vocês gostarem eu posso continuar fazendo, tá ligado? Mas rapaziada, isso é mesmo porque semana que vem ou a próxima eu vou estar iniciando uma outra série, tá ligado? Então, mano, eu tô vendo aí o que vocês gostam. Comenta aí no vídeo que tipo de jogo você quer que eu jogue aqui, tipo de vídeo você quer que eu traga, mano. Então é nóis, galera. Fique aí com o vídeo que tá boladão, mano. Esse jogo é muito da hora. E se vocês curtirem, já comenta aí, deixa o teu like, mano, pra mim trazer mais e mais. E salve aí, galera. Tudo certo? Como é que vocês estão, mano? Eu sou FJ, velho. E olha o joguinho que a gente tá, mano. Tamo no StumbleGuys aqui, velho. Tamo aqui. Ai, eita. Nossa, passamos pela direita, mano. Mano, e basicamente, galera, a gente vai ter alguns negocinhos aqui. Ai, meu Deus. E a gente vai ter que passar, tá ligado? Pelos obstáculos, mano. Eita, passamos. Será que a gente vai ser o primeiro, fio? Vambora. Tacou pra cá. Tacou pra cá. Toma. Na cara, maluco. Nice, galera. E bom, mano, basicamente, esse jogo tá fazendo muito sucesso aí lá no TikTok, nos lugares, velho. Porque, mano, esse jogo aqui, velho, ele tá disponível aí pro celular, tá ligado, velho? Qualquer um pode jogar, mano. Se você tiver aí seu dispositivo móvel, mano, ele é muito divertidinho, velho. Mano, vamos pro próximo mapa, galera. Vamos, vamos que vamos. Vamos. Laser 3. Tamo bem, tamo bem. Tamo que vamos. Ô, ô, ô. Ô, meu Deus. Passamos, passamos. Padrão, padrão. Ih, morreu um ali, hein. Nossa, já foi três nessa, velho. Ô. Foi mais um, foi mais um. Ah, meu Deus. Onde que vai vir? Nossa. Muitos. Tem muitos. Tem muitos. Ô. Ai, meu Deus. Ô, qualificado. Qualificado, nego. Vamos, vamos, vamos. Vamos que vamos, ó. Rapaziada, é a minha primeira partida aqui, viu? Final, final. Tamo na final, nego. Tamo na final. Ó lá, o pai nem esquitém, porque o pai é profissional. Só tem o nome só. Foi, foi, nego. Vamos. Vamos, nego. Ó. O pai tá brincando. Tá brincandinho. Tá brincandinho. Aqui, ó. Aqui é só. Ô, ó. Aqui, tranquilo. Tranquilo, né. Ó, ó, ó. Padrão. Padrão. Passamos. Padrão, nego. Padrão, ó. Ó, padrão. Brincandinho. Tamo brincandinho. Ainda ninguém saiu. Ninguém saiu. Tamo brincandinho, brincandinho. Ó, um caiu já. Ô, ô. Bem no meiuca. Meiuca. Brincandinho. Tamo brincandinho. Não. Ó. Menino safado lá. Só que também foi eliminado. Ô. Brincandinho. Tamo brincandinho. Tamo na situação. Brincandinho, ó. Ó. Brincandinho. Brincandinho. Vamos. Quatro já foram, hein. Quatro já foram. Opa. 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 Olha a primeira partida do pai. Esqueça. Esqueça, bebê. Ai. Ai. Moleque. Mas já chegamos assim, já? De cara, fio. Pai desbloqueou uma roletinha. Ô, ô, ô. Ai. 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 Eu senti a lendária vida. Ai. Vamos equipar. Vamos equipar, nego. Equipamos. Pai, agora é uma boa que você adora azul. Entendeu? Vamos jogar mais uma aqui que o pai tá on fire das ideias. Vamos ver como é que vai ser aqui, fio. Ó lá. Pivot push. Corra até a chegada. Pararão. Ó o pai. O pai é azul, fio. O pai é azul. Nossa, o pai é loirinho e azul, hein. Que isso? Que isso, parça? Eu tô indo por cima dos malucos aqui, mano. Vambora. 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 Padrão, nego. Padrão. 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 Ai. Padrão, nego. Padrão, nego. Ó. 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 Parou. Padrão. Padrão. Voltou. Padrão. Volta. Não, nego. Não. Foi. 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 Padrão. 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 Passamos. Passamos. Tamo on. Tamo on. Pra segunda nós estamos on. Demais, fio. Spin go round. Corra até a chegada. Vambora. Vambora, nego. Vambora. Vambora que não vai ser campeão. Vambora. Ui. Eita, porra. Eita. Eita. Olha o pai nos dribles. É o Ronaldinho. Vai deixar pra ser isso daqui. Entrou bonito. Passou. Passou mais um. Passou no meio. Entrou. Tá entrando bonito. Deixa eu passar. Opa. Nossa. Ah, não. Não, nego. Não. Não, nego. Boa, azulzinho. Não consegue, né? Não, azulzinho. Boa, azulzinho. Aqui, ó. Vamos terminar com classe. Aí. Toma. Aí. Toma. Terminar com classe, fio. Ó, o nego caindo ali. Passou. Tá eu esse malucão aqui, ó. Tá eu esse cara louco aqui, parça. Tá eu esse que maluco louco. Já tem como puxar os caras aqui. Ô, ô. Ô, cara. Não, nego. Ele passou. Ele passou. Ele passou na minha frente. Vambora. Padrão. Padrão. Tamo na frente. Tamo na frente. Olha a emoção. Segurou a emoção. Segurou a emoção, nego. Corre. Corre que é tu. Olhou pra trás. Brincou. Vamo, nego. Vem de novo, pai. Vem de novo. Aí. Toma. É mais uma. É mais uma do bicho. É mais uma. É mais uma. Tá em seguida. Esqueça. Esqueça, bebê. Ó. Ai, 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 passamos. Que isso? O bicho é brusco. Sai daí, nego. Ô. Passamos bonitinho. Caiu. Tomou, tomou. Na cara. Girou. Nossa. O pai é bem brandy, fio. Bora. Tô aqui com os parceiros aqui. Tá ligado? Esse moleque parceria 100% da situação. Tô aqui com os parceiros 100%. Olha lá. Já se ferrou um. Tá na situação. Não deu, não deu, não deu. Não, não, nego. Não. Passou, véi. Jogou bonito. Jogou bonito. Bateu. Bateu de novo. Bateu de novo. Vai, passa, véi. Ah, não. Não é possível. Passou? Passou. 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 Sétimo, mas passou, nego. Olha lá. Laser Tracer já. Já é Laser Tracer já, que o pai já tá do bom aqui. Ó, azul ganhando de novo. Olha o azul ganhando de novo. Ó. Toma. Vai tomar. Vai tomar. Ó. Vou até... Morri. Ih, borreu, fio. Segurou, segurou. Morri. Ih, dinossauro. Vai. Eita. Não, me trava, menino. Ui. Tá, segurou. Segurou. Ó, pai tá on. Pai tá on. Tem dois. Tem dois vindo. Tem dois vindo. Tem três vindo. Tem três vindo, nego. Tem três vindo. Brincou. Foi brincandinho. Aqui é só ir brincandinho. É só ir brincandinho. Foi brincandinho. Foi brincandinho. Ó. Brincou. Pulou. Brincou. Brincou de novo. Tá jogando muito. Olha o meninão. Olha o meninão. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Cara... Ô. Oi. Oi, nego. Fala. Fala comigo, nego. Nossa, o pai é o rei do joguinho de pular, pai. Tu, tchá, tchá, tchú, tchá. A terceira. A terceira vindo, tal. Ó. Esqueça. Esqueça. Com o melhor. Com o melhor. Com o melhor. U. 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 Ah, não. Passa, passa. Não, nego. Não. Vou usar. Bateu. Um. Voltou. Aqui. Vem por aqui. Bateu. Foi. Bonito. Eu vou dar dois pulos e vou passar. Um. Dois. Passei. Vamos fazer até por fora. Ó, ó, ó. Por fora. Oi. Toma. Toma, vai. Toma. 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 Segurou. Ai. Não falou disso pra mim, mano. Joguinho de pular, velho. Nossa, parceiro. Vambora. Vambora que o camisa 10 aqui tá atacante demais. Não, nego. Não, nego. Rapaziada, eu não deu pro camisa 10, não. Tá ligado? Tentou aí, mano. Mas, galera, mano. Esse foi o vídeo, velho. Não sei se vocês curtiram aí, mano. A gente conseguiu, velho. Zoar bastante nesse joguinho, mano. Esse joguinho tá disponível pra celular. Qualquer um pode baixar, mano. O joguinho é muito adoro pra você jogar com seus amigos, tá ligado? Tá nóis, rapaziada. Eu vou indo nessa. Eu sou o FJ. E falows. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON